Produtos inspirados em marcas de doces famosas. O primeiro é esse creme do Boticário, inspirado na fragrância Babalu de morango. O segundo são os hidratantes labiais da Carmede com a Fini, o cheirinho igual das balinhas. A linha de cuidados pessoais da Mentos com shampoo, condicionador, desodorante e sabonete. E cheirinhos para deixar o seu carro mais cheiroso.